E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Lando Amor, e é o seguinte, rapaziada Hoje eu vou ensinar vocês, mano, como ganhar muito dinheiro com essa tal de internet, tá ligado? Eu descobri um novo aplicativo, rapaziada, de jogo, onde você pode ganhar dinheiro jogando, tá ligado? Então, rapaziada, vem comigo, mano, que hoje eu vou te ensinar passo a passo De como fazer o registro, de como colocar dinheiro, de como jogar, de como ganhar E como retirar o seu dinheiro pra você sair desse vídeo aqui, mano, já com uma grana boa, tá ligado? Rapaziada, eu vou explicar como faz o registro certinho, é pelo celular, com conexão à internet Mano, não tem erro, tá ligado? Primeiramente de tudo, o que você vai fazer? Vai aqui embaixo, no primeiro link na descrição do vídeo, já vai clicar nesse link E vai abrir, mano, nessa página aqui, ó, em registro Esse aqui é o site E lembrando, todo mundo que se cadastrar por esse link vai ter um bônus, de verdade mesmo Fica até o final do vídeo que eu vou explicar esse bônus só no final, demorou? Mas faz o seu cadastro por esse link, que seu bônus já tá garantido Também comigo, mano Bom, pra você se cadastrar, você vai ter que colocar o número do seu celular Colocar uma senha, que só vocês saibam, tá ligado? E vai vir um SMS no número do seu celular Pra você colocar aqui e fazer a liberação, demorou? Depois que você fez o seu cadastro, vai aparecer essa tela aqui pra vocês Você vai clicar em carteira Depois em recarga Você vai fazer o depósito do seu dinheiro aqui agora Mano, eu já tenho 72 reais Mas pra você que vai começar agora, o mínimo é 10 reais Lembrando que o modo Pix cai na hora E é mais fácil pra vocês depositarem Aí você aperta em recarga Coloca o seu CPF Nome real Número de telefone E o e-mail Prosseguir E no final de tudo vai aparecer o valor que você colocou na sua banca E aí chegou a hora, rapaziada De jogar Eu, particularmente, gosto de jogar no modo Win Então, mano, vamos começar por ele, rapaziada Aqui vocês estão vendo que tem aqui o verde O violeta E o vermelho, tá vendo? Essas três cores é as três cores que você pode escolher pra fazer sua aposta Então agora eu vou mostrar pra vocês como que faz E, mano, fica de olho que agora a gente vai começar a dobrar o nosso dinheiro Rapaziada, eu vou no verde Velho, vamos ver se vai dar certo Eu vou colocar uma quantia de 50 Coloquei 50 reais agora no verde E se cair no verde, meu dinheiro vai ser multiplicado por 2 Então, velho, tá aqui 40 segundos 39, 38 segundos A gente vai ver o resultado E tomar o coverage, velho Vamos, 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 vamos Rapaziada, 5 4 3 2 1 Vai Mano, agora é a hora da verdade Deixa eu atualizar aqui Deixa eu atualizar aqui Vem 120 na conta, rapaziada 120 na conta Mano, conseguimos Conseguimos Véi E agora, meu Deus Vamos mais uma Mano, eu acho que eu vou mais uma de 100 E o verde tá me dando muita sorte Então, mano, eu acho que eu vou postar nele de novo Véi Eu já consegui, tá ligado? Então, bora, bora, bora Deixa eu colocar 100 aqui Acabei de colocar 100 aqui, rapaziada Vamos ver se vai cair no verde Mano, tomara, velho Meu Deus É agora ou nunca 5, rapaziada 4 3 2 1 É agora, é agora, é agora Mano, vamos atualizar Deixa eu ver 216 reais, rapaziada 216 Mano, conseguimos, véi De primeirinha Rapaziada, eu tô gostando muito, véi Agora, pra finalizar Pra falar que o bagulho é brabíssimo mesmo Eu vou no vermelho E, velho Só pra falar que só no verde que cai, né? Mano Ou é verde ou é vermelho Mano, será? Eu vou colocar tudo que eu tenho Vou colocar 200, rapaziada E bora Bora, bora, bora Bora a duzentão Bora a duzentão no vermelho Bora, rapaziada 5, 4, 3, 2, 1 Vamos ver o nosso resultado Mano Dá muita agonia Vou atualizar Foi Quatrocentos e oito, rapaziada Mano Mano, cara, eu fiz a noite Hoje eu fiz a noite Fiz um dinheiro extra aqui Rapaziada, eu tô com muita sorte, véi Eu tô com muita grana E agora, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar mais duzentos E vou deixar já duzentos guardados pra mim Porque se eu ganhar mais duzentos Eu vou fazer seiscentos reais Véi É muita grana pra fazer na noite, tá ligado? Rapaziada, eu coloquei duzentão Então no verde E vamos lá, mano Bora, bora, bora Na verdade, eu tô vendo aqui, rapaziada Eu coloquei duzentos e dois Porque na primeira vez que eu coloquei duzentos Tinha ido dois Aí eu falei Ué, não foi? Aí eu coloquei duzentos Eu tenho que prestar atenção, ó Bem na hora de colocar aqui, ó Que tem o um O dez E tem o cem Então a primeira vez que eu fui Eu coloquei dois Olha ali embaixo E quando é cem, ó Você coloca ali Vira duzentos Entendeu? Você coloca dois Vira duzentos Então você tem que olhar bem aquela parte ali, ó Pra você pensar que não colocou duzentos E colocar da real Em cinco Quatro Três Dois Um É agora, é agora, é agora Vamos ver Foi Mano Quinhentos e noventa e oito reais, rapaziada Seiscentos reais praticamente Eu tô aqui É, rapaziada Agora eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou praticamente colocar a banca toda Vou colocar quinhentos reais, mano Vou colocar quinhentos Véi No verde, véi Quinhentos no verde E agora, hein Foi Quinhentos no verde Coloquei praticamente a banca inteira E lembrando que no começo desse vídeo tava com setenta e dois reais Mano, eu já tenho setenta e dois reais Mano, vocês lembram disso, né Cinco Quatro Três Dois Um E bora, rapaziada Eu não quero nem ver Eu vou atualizar e vocês que vão ver Eu vou atualizar Foi Foi Ou perdi Mano, oitocentos e trinta e três reais eu tenho agora, rapaziada Velho do céu Mano, não tô nem acreditando, velho Agora vamos pro outro modo Que é o modo Aviator Rapaziada, esse modo aqui que eu vou colocar agora Cinquenta e cinco reais Comecei, comecei Cinquenta e cinco reais O avião vai subir E eu tenho que fazer ele parar de subir Tipo Antes dele Antes dele parar, tá ligado Então vai Ele vai começar a subir agora Vai, tá subindo Um ponto quatro Um ponto cinco Um ponto seis Ai, dois No dois eu tiro Peguei Eu tive um resultado de Cento e dezoito reais Velho Ele sobe muito rápido E você tem que fazer ele E você tem que tirar seu dinheiro Antes dele parar de subir, tá ligado É muito fácil isso aqui Rapaziada, eu expliquei tudo certinho Vocês viram como que funciona Agora que é a parte mais importante de todas Sacar o seu dinheiro que você ganhou Né? Eu finalizei aqui na minha banca Com um resultado de oitocentos e noventa e seis reais E noventa e seis centavos Eu vou entrar na minha carteira Vou colocar em retirada Já vai aparecer aqui o valor que você tem na banca Vem aqui, insire o valor da retirada Eu vou colocar que eu vou tirar uns Oitocentos e cinquenta reais Coloquei os oitocentos e cinquenta reais aqui Coloquei minha conta Pix Coloquei aqui minha senha E eu vou fazer minha retirada agora, rapaziada Mano, vem dinheirinho Vem dinheirinho Retira, retira Retirada concluída E agora eu tenho na minha conta Quarenta e seis reais, rapaziada E aqui, ó Está o comprovante que caiu na minha conta Mano, oitocentos e trinta e três reais Vocês estão vendo aí Porque tem taxa do banco e tudo mais Mas, mano Foi muito, muito top Lembrando pra vocês Daquele bônus que eu falei Não no começo do vídeo Seguinte, rapaziada Vocês que se cadastrarem, mano Nesse link que está aqui embaixo Vai ganhar um bônus Assim que você criar a sua conta, rapaziada Você já vai começar com algum valor aí Então, mano Já começa agora Faz seu cadastro Coloca o seu dinheiro pra investir, mano E bora ganhar dinheiro Porque, velho Vocês viram aqui Que numa noite Eu consigo fazer uma renda extra De uns oitocentos reais Não perca essa oportunidade, demorou? Lembrando você Que o saco é vinte e quatro horas por dia Então, mano Pode fazer qualquer horário Que o seu dinheiro vai cair na sua conta, demorou? E também no segundo link na descrição do vídeo Vai estar um grupo no Telegram, velho Que vai te auxiliar Nas previsões das cores Então, rapaziada Não perde tempo, mano No primeiro link na descrição do vídeo Já se cadastra No segundo Já vê as previsões das cores Pra você ter aquela ajuda E é isso, mano Se você gostou desse vídeo Se eu pude te ajudar de alguma forma Já deixa o seu like, mano E bora, vem comigo Valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau